E aí meus amigos, o vídeo de hoje pessoal mostrando aqui o reservatório de água, já tem um vídeo com esse reservatório quando foi trabalhado um dia nele, choveu a noite, já ficou com bastante água e está com dois dias que verteu, que sangrou como diz o ditado aqui, peço a você que se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para receber novos vídeos, deixe o seu like para ranquear o nosso canal e obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho até o momento o canal maravilhoso do campo sempre mostrando a natureza aqui, mostrando os animais e mostrando tudo que encontramos aqui na roça esse aqui foi um reservatório pessoal, que falamos com a gestão municipal do município São João do Tigre conseguimos umas horas de mata para fazer aqui nesse campo por ser um local que muitas pessoas criam caprinos, ouvinos e não existia um reservatório de água para essa prática, para os animais eu vou mostrar aqui o sangrador, que ele deu uma baixada danada para vocês acompanha até o final, vem junto conosco olha, estamos mais precisamente no sítio de Riacho Fundo, município de São João do Tigre, Paraíba como está bastante água pessoal, ele baixou um pouco quando chegou aqui em um certo ponto da parede mas também acredito que baixou por conta que sangrou e deu uma baixada lá no sangrador o sangrador era dessa altura que está aí na maca mas está tudo bem, está correndo perigo de se romper de forma nenhuma, parede firme, material bom vamos lá no sangrador para vocês verem como ficou, vai ficar um pouco balançando porque eu estou andando mas tenha um pouco de paciência e acompanhe até o final aqui do outro lado bem chuta, afirma que não está vazando está bom primeiro tem um pouco de fundura aí, vamos dizer que tem 70, 80 centímetros de fundura aqui no centro pessoal, estamos chegando aqui no sangrador sangrou muito sangrou muito e já está com uns 3 dias que ele sangrou vou mostrar aqui para vocês que não baixou algo porque está bem no nível aqui, bem na altura do sangrador rasgou muito por isso que baixou ficou essa marca aqui na parede essa marca aí essa é uma benção divina aonde a gente não tem um tanque aqui nesse campo e agora com um reservatório desse os criadores e os animais e a natureza agradece eu já vi vários vários equinos ali, vários jumentos depois eu vou fazer até um vídeo com eles os animais já estão vindo para o lado de cá por quê? porque tem pasto e água e os animais não sobrevivem só de pasto ou só de água, tem de ser o conjunto aí como já tem água eles já estão vindo para cá, já estão sentindo e vai dar tudo certo no futuro eu acredito que pelo menos uns 4 meses vai ter água aqui com abundância aqui para os animais do campo uma vez que os caprinos consumem pouca água o reservatório não é tão secador, não baixa tanto com certeza vai demorar bastante tempo isso é uma estimativa que eu estou fazendo aqui de 4 meses se não chover daqui para frente 4 meses com água aqui mas acredito que pode até passar mais como também pode passar menos né a expectativa a gente sempre pensa mais para frente mas pode futuramente ela começa a vazar um pouco e diminuir essa estimativa que a gente tem mas hoje eu acredito que uns 4 a 5 meses com água aqui está garantida pronto, como a gente já mostrou o reservatório vou voltando aqui por cima da parede pessoal vou mostrar aqui a diferença do campo e da uma manguinha que a gente tem aqui o pasto como é que está na mesma terra mas a diferença onde tem animais e onde não tem vem conosco aí acompanha aí até o final só para complementar o vídeo pessoal a diferença aqui ó aqui estamos dentro da manguinha seca ó olha a seca o campo ao jeito ó totalmente diferente né sempre tem animais aqui nessa beira de seca comendo e aqui não tem o pasto está totalmente diferente esse capim aqui como eu já falei em alguns vídeos aí não é um capim muito bom para caprinos para gado é um capim muito bom para ovinho as ovelhas comem muito jumentos comem muito equinos mas os capim não entram muito nesse capim por ser um capim fino de um como ele é fino e duro quando ele seca os animais não gostam muito mas ele verde assim até que vai peço a vocês mais uma vez quem chegou aqui até agora no nosso vídeo que compartilhem para que mais pessoas vejam que mais pessoas acompanhem o nosso trabalho o canal Maravilhas do Campo sempre mostra da natureza mostrando os animais a vida na roça e o mais importante pessoal mostrando para quem mora lá no sul mora em São Paulo Rio de Janeiro que nasceu e se criou aqui nessa região região do Cariri e Paraibana região seca região nordeste relembrar o passado relembrar as carreiras que deu em Bode Mago chegar em cima dessas serras relembrar a vida a infância aqui na no Cariri muito obrigado canal Maravilhas do Campo mostrando sempre a natureza para você e aí e aí e aí Obrigado.